Não, olha isso, gente. Nossa, picolézão, porra. Nossa, louco, louco, louco. É o melhor sorvete da minha vida. Olha aí, galera, eu sou Rui Oliveira. E eu sou Lourinha Oliveira. Estamos no canal. E vamos, Oliveira, para o próximo vídeo. Hoje a gente vai fazer um picolé gigante de bela. Simplesmente um picolé precisa desse tamanho aqui e é só me. Ah, tá, desativinho. Então, se você gosta de... Se você gosta da gente... Se você gosta de picolé, se você gosta de Nutella, se você não gosta também de Nutella, você também gosta de Nutella. Eu não gosto. Meu pai é normal, gente. Mas se você não gostar de Nutella, você não é normal. Só o meu pai, você é amarelo. E as pessoas gostam. As pessoas gostam porque eu não gosto. Porque sobe a mais, né? Ah, tá, eu me perdi na linha do raciocínio. Deixa o like nesse vídeo aqui e a gente tem tudo uma estratégia, entendeu? Para fazer esse picolé de Nutella. Eu queria fazer uma camadinha crocante e depois colocar, tipo, o picolé assim, fazer que nem... Mas a gente teve uma ideia melhor, que é colocar o picolé e depois que ele estiver já duro, na consistência ideal, a gente vai fazer uma casquinha. Será que vai dar certo? Claro que vai dar certo. Você vai fazer, Tati? Possível. O problema é o picolé gigante não pode quebrar, hein? Não vai quebrar, não. Será que vai quebrar? Não, gente. Tem que aguentar também o picolé. Eu acho que deve usar. Isso ou mais, né? Então tá. Então vamos para o liquidificador? Vamos. Fala como parar. Uau! Não, acho que tem que ser bastante dente, né, pai? É. Pode pôr até aqui, assim, né? Para dar espaço de bater também. Sim. Acho que tá bom, acho que tá legal. Pai, olha só a cremosidade dessa Nutella. O tempo tá muito favorável desse Nutella, olha. O tempo tá favorável. É porque não tá calor, né? É. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Uou! Nossa senhora! Que que é isso? E vou colocar mais um pouco. Pena que eu acho que eu vou começar a gostar. Acho que eu vou começar a gostar de Nutella, hein? Eu não gosto disso, pai. Olha só, esse refeito aqui é bom. Você vai botar tudo lá, né? É, então. Agora com a minha defesa. Nossa, olha aqui, ó. Tua mãe ainda vai estar vendo esse vídeo, hein? Não, mãe. Pula essa barra. Gente, peraí, tem que limpar, né? Vai bater assim. Será que a Nutella bate no... Não, não bate, né? Não, que bate, cara. Porque ela é tão grossa, olha aqui. Ela não se junta com o leite, olha. Ô, Lohan, e se a gente não bater muito? Tipo, deixar umas partes com mais Nutella, não faz isso? Mas aí não vai ficar com gosto no leite, né? Eu acho que é melhor bater bastante. Doze segundos depois... Como está muito líquido, né? Cadê? Mexe aí pra gente ver. Não, pera, com a mulher aí. Tá bastante líquido, ó. É, e não ia ficar um... Não ia ficar um bom. Aí, tipo, é legal a gente colocar o queimão? Creme de leite aí. Creme de leite é pão engraçada, né? É, pula ainda tá mais engraçada. Tá tampando aí, irmão. Nossa, e agora? Meu Deus, a gente falou até junto. Pai, peraí, vai dar ruim. Eu não quero estar aqui. Será não? Tá, e agora? Tem que tirar. Pega um copo, tira um pouco. Pega um pote aqui embaixo. Não, um copo. Não precisa, não. Tem pote. Dá uma misturadinha com a colher primeiro. Um copo, porque é líquido, vai sair copo também. Nossa senhora. Mistura com a colher primeiro, não? Ficou bonito. Pai. Até pra tirar vai ser difícil, ó. Ai, ai, não... Quer que eu tire? Não, pai. Peraí, você tá me julgando, é isso? Ela segura por dentro. Ela segura por dentro. Nossa senhora. Como é que diz? Pai, vira assim mesmo. Pai, ao contrário. Ai, eu tenho que segurar aqui. Aqui, pai. Só um pouquinho, não precisa tirar muito não. Tá bom, não, não. Não era essa quantidade. Só um pouquinho, não precisa tirar muito não. Batendo agora, vamos com o creme de leite. Tem que botar mais creme de leite, mas já tá mais grosso, ó. Deixa eu pegar a colher pra ir mais. Então vamos botar mais creme de leite, depois a gente volta. Então, gente, agora a gente já... Chegou no ponto. É, chegou no ponto. Será que chegou hoje? Chegou. Não, tá bem cremosinho. Tá igual um milkshake, né? É, então, esse é o ponto, né? Olha, eu que não gosto, tô me dando vontade de beber. Mas você não vai poder. Sim, porque eu não gosto. Exatamente. Eu posso derramar aqui? Vai, deu. Não, eu quero derramar esse, derramar. Não, eu vou derramar esse aqui. Derramar ou colocar dentro? Vou colocar. Não, gente, olha a textura. Porque derramar... Nossa, céu, é... Ih, vai ficar com um negócio assim, tipo... Vai ficar com o desenho, nossa. É, com o desenho. Entra, acho que... Acho que a gente fez muito, né? Eu bebo, é um milkshake. É, o real... Sua vez. Cuidado. Nossa. Ai, calma, calma, calma. Tá bom? Vamos botar o treco de novo. Ó, que você já tinha passado. Ah, tá. E fazer tipo um recheio, assim, ó. Pra botar no meio. Igual aqueles Magnus que tem o recheio dela. Pega outra colher, irmão. Aham. Será que vai ficar legal? Ué, espera que sim. Tem como ficar ruim, né? E se a gente não achar esse recheio? Ué. Bota mais pra cima. Não, eu vou fazer assim, pai. Eita. Ah, tá. Tomar que não vai pro fundo, né? Hum, eu não tinha pensado nisso. Mas não vai não, porque tá grosso, ó. Ficou em cima. Ficou em cima. Foca nele descendo. É só você espalhar. Vou fazer assim, ó, pai. Deixar peso. Isso. Vai tá em todo lugar. Vai tá bom. É. Tipo assim, vai vir um sorvete, e de vez em quando vai vir um cremosão, né? É, do meu pai. Não, eu vou comer. Eu vou passar a gostar. Quer ficar com a colher? Vou ficar com a parede, mas eu vou ficar com ela. Ué, então tá bom, eu falei, não quero. Não, eu vou fazer depois. Ó, dá pra encher até a boca, hein? É, agora eu só vou finalizar aqui, ó. Será que finaliza? Não vou finalizar não, né? O que que tem mais daí pra gente colocar, hein? Eu acho que é só fazer casquinha pra gente ver pronto. Não, eu vou deixar um pouquinho pra ele, que ele tava querendo beber. Ah, tá. Ele tá de aparelho. Mas eu já deixei, posso passar uma boira? Eu soubeu. Não, mas é eu que vou levar isso aqui pro congelador. Uma dúvida, a gente enfia o aparelho agora não, né? Tem que tá um pouquinho cremoso, né? Não, acho que é desde agora. E se vazar, deixa eu ver, deixa eu ver. E se vazar? Não, não, não. Se tu fugar, vai vazar. Melhor não, melhor não, esquece, esquece isso. Não, porque tu vai furar, vai vazar tudo. Vamos botar, cientificamente falando. Bom, se tiver muito grosso. Mas ele pode expandir, várias coisas podem acontecer. Se tiver muito grosso, ele não vai sair. Vamos... Ele tá grosso, chegou? Eu arrisco a linha. Não, eu arrisco a linha. Pai, pai, vamos botar no congelador e quando tiver mais ou menos... A gente fura. Você, aham. Tá. Então é isso, galera. Mas eu vou colocar no congelador, não foi. Você tem que colocar. Tá, então a gente vai colocar... E volta. Quando tiver pronto. Pra você vai ser o segundo. Chegando o dia. Então, gente, depois de um dia e meio de espera, finalmente... Olha isso, gente. ...dolece picolézão todo. Nossa. Tá muito bom isso aqui. Eu acho que tá, tipo, muito congelado. Mas talvez possa não estar. Eu até falei pro meu pai pra ele deixar um pouquinho de... Mas isso é bom, né? Não é um sorvete, é um picolé. Posso tirar pra ver? Vamos ver. Mas se tiver muito... Nossa. Será que vai desenformar? Tá meio derretido, né? Oxe, tá duro ou tá derretido? Tá meio derretido. É uma mistura. Será que vai desenformar, gente? Tem congelamento, tem um pouco de... Será que vai desenformar? Eu acho que vai. Acho que tem que cortar... Ó, tem que cortar aqui. Não, pai, olha aqui. Olha aqui. Tá saindo facinho. Sim, só por causa do palito. Cortar o quê? Não é ela tirar o palito e colocar de novo? Não, não. Tem que cortar. Puxa. Pronto. Acho que agora já sai, né? Será que vai dar certo? Será que vai quebrar? Será que vai quebrar a renda? Você quer desenformar ou você quer desenformar? Não, você... Cara. Vai desenformar o zinho com um monte de lixo. Vamos lá, né? Acho que um segura embaixo, o outro segura a forma. Acho que não. Não, segura pelo... É muito prático. Olha. Olha, eu não lembrava. Isso ficou muito bom. Ai, tá muito bonito. Eu não lembrava daquelas camadas. Olha isso. Nossa, é sobre isso que eu paro pra não falar. Tá muito bom. Olha isso. Gente, tá perfeito. Lando, Lando. Tá com cheirão de Nutella. Nossa, ficou perfeito. Não, vamos dar uma decorada, né? Não, basta sim. Ó, olha só. Vou explicar pra você o que eu queria fazer, entendeu? Vou pegar uma colher. Eu acho justo, tipo... Eu peguei isso aqui também, mas acho... Eu acho que ficar muito tempo aí derreta, sabe? Não. Eu acho justo decorar com Nutella. Decorar com Nutella? É Nutella com Nutella. É, então. Aí eu vou... Ai! Eu vou passar Nutella em cima assim, só pra grudar o granulado, entendeu? Não tá grudando muito, não. Porque ele tá congelado. Assim, tá sim. Assim, tá. Nossa, isso deve estar muito gostoso. Vou passar mais um pouquinho de Nutella. Você não vai comer, né? Não, eu passei a gostar de Nutella, né? Não, eu passei a gostar de Nutella agora, gente. Não vale, não pode. Nossa, eles tinham que vender, né? Um picolé gigante de Nutella, não tinha? Eu ia comprar. Ah, ia ser um pouquinho disso. Ia ser caro, né? Ia ser muito caro, é... Gente, escolha. Colorido ou branco e preto? Branco e preto. Branco e preto, né? Porque a chocolate faz todo sentido com Nutella e tal. Olha. O Rai acabou de decorar. Gente, teve um probleminha técnico. Olha, eu acho que esse picolé aqui vai demorar uns quatro e de repente comer, hein? Tá aí. Hein, Renan? Socorro, pai! Eu sujei tudo. Sujou tudo? Não, calma. Antes da gente experimentar, eu acho que tem que limpar o ambiente, né? É, né? Esse sorvete aqui vale limpar o ambiente. Tem que experimentar. Quando daqui a pouco a gente volta. A gente já acabou de limpar a mesa aqui, gente. Agora a gente vai o quê? Eu queria cortar ali no meio primeiro. Será que pode cortar? No meio, no picolé? Vê se dá pra usar igual o picolé, lamber. Dá, mas é muito grande. Exato, né? Eu queria cortar pra ver como tá o meio dele também. Vai, prova aí. Morde um pedaço. Tá muito gostoso. Deixa eu cortar ele, deixa eu cortar ele. Socorro, socorro. Olha, desce, desce, desce. Não, assim não. Problemas técnicos, galera. Mas tá perfeito ainda. Pera, deixa eu passar uma água na mão. Aí eu acho que agora eu vou cortar pra gente ver como cortar ele comigo. Eu acho que deve estar muito cremoso, tipo Magno. E você viu como deu certo a ideia que eu tive de colocar Nutella? Sim. Porque ficou... É meio duro, hein? Tá muito duro. Tá bem duro. Acho que eu vou cortar na ponta, que já dá pra ver, né? O que você acha? Sim, sim. Quer que eu corte no meio? Não, acho que eu consigo. Nossa, tá duro em todos os lugares. Tá muito duro, gente. Tem que ir aos portos. Tá igual um sorvete cremoso, na verdade. É, não, tá idêntico com sorvete. É porque a gente acabou de tirar do congelador. Tipo, eu tava com gosto de Nutella, eu tava com mais um gosto também. Eu não sei o que é. O que a gente colocou mais? Leite. Não, mas aí leite Nutella não ia mudar, né? Não sei o que é. Vamos ver. Nossa. Você tem que ter dente sensível? Agora dá pra vocês... Não. É um pouco. É um pouco. É um pouco. Vai, você primeiro e depois eu. Eu não consigo morder. Não consegue, filho? Não. Tem certeza? Aham. O dente dele é sensível. Vê o teu. Então, ó, eu vou aqui, ó. Nossa, que fantástico. Por que você faz isso? É só morder e botar na língua rápido. Vai. Tirando o dente. Vou morrer. Tá muito bom, né? Ó, pra mim deu aqui. É tipo o melhor sorvete que eu já comi na minha vida. E a gente que fez. O que você achou? Tá muito bom. Você quer experimentar? Depois eu experimento. É o melhor sorvete da minha vida. Eu vou passar a gostar de Nutella. Não, eu vou comer sorvete aqui todos os dias. Todo dia eu vou na geladeira, vou pegar um pedaço e vou comer. É isso que eu tava falando. Isso aí deve durar uns quatro dias ou mais, né? Mas tipo assim, verdadeiramente bom, entende? Pega pra gente estar no like no vídeo, não é? Se a gente vai. Deixe o like se você gosta de fazer comida gigante. Porque assim, ó. Existe muita comida no mundo, tá? A gente pode vir aqui fazer várias outras, né, irmão? É mesmo. Uma coxinha gigante. É, várias coisas. Deixa o like aqui. Comenta quais outras comidas gigantes vocês querem ver. Comenta se você queria dar uma morrgadinha aqui nesse sorvetito. Que tá muito gostoso. Agora a gente vai devorar, né, irmão? É, ó. Então até o próximo vídeo e... Beijo! Beijo!